Que Deus te abençoe de uma forma extraordinária Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Aqui estamos nós mais uma vez Para um momento amigo Um momento especial na presença do Eterno E eu quero louvar e bem dizer O nome do Criador pela sua vida E pela vida de toda a sua família E eu quero estar aqui Trazendo para você um parecer bíblico E também orando em favor de todos Inclusive eu quero dizer a todos Que você pode no decorrer de toda essa live aqui Escrevendo na linha do tempo O sobrenome da sua família O nome da sua cidade Para nós estarmos apresentando a todos vocês Em oração logo mais No encerramento desta programação Eu gostaria de pedir para você Que está chegando Que você possa nos ajudar Deixando o seu like Que é uma ferramenta indispensável Para nós rompermos o algoritmo Like não é vaidade Like não é simplesmente um desejo Que nós temos Que possamos alcançar visualizações Ou algo semelhante Não é nada disso O like é uma ferramenta Que o YouTube usa Para fazer com que O alcance da live Venha a ser maior E quanto mais a live For mais longe Mais pessoas ouvirão As verdades do evangelho Até porque É o evangelho Que tem que chegar Até as pessoas É a anunciação da verdade Que tem que chegar A todos que carecem da mesma Tá bom? Então deixa o like Compartilha Em todas as outras plataformas Nas redes sociais No Facebook No Instagram No Telegram Também no X O antigo Twitter No WhatsApp No Messenger Manda pra todo mundo Porque essa live Está recheada de bênçãos Da parte de Deus Pra nossas vidas Tá bom? Eu quero trazer pra você Neste momento Um parecer bíblico Diante de uma resposta Que essa pergunta Eu achei ela interessante Tá trazendo a resposta pra você A respeito De Jesus ter dito Que João Batista João Batista Dentre os homens Nascido de mulheres João Batista Segundo o Senhor Jesus Ele é considerado O maior profeta Que passou pela face da terra E olha Que a Bíblia Sagrada Está cheia de profetas Imagine Moisés Imagine Elias Nós podemos aí Pegar vários profetas Moisés Elias Samuel E você que vai lembrando De outros profetas Do Antigo Testamento Pode colocar aí Na linha do tempo Pra que a gente possa Ir interagindo São vários profetas Que a Bíblia Sagrada Mostra O que passou Aqui por esta terra E dentre todos João Batista Foi o maior Jesus disse Quem chamou E disse que ele era o maior Não foi um pregador qualquer Foi o Senhor Jesus Que afirmou isso E é sobre este assunto Que eu quero falar com você Porque nós começamos a perceber Nas ações Nas palavras No comportamento De João Batista O porquê que Jesus disse Que ele é considerado O maior nascido Dentre mulheres Aqueles que vieram De um ato conjugal Que João Batista Filho de De Isabel Então você que está nos acompanhando Você que pode Pega a sua Bíblia Que eu quero ler com você Uma passagem muito importante Que está registrado No livro De Lucas Lucas capítulo de número 3 Eu vou colocar na tela Pra que todos possam Juntamente comigo ler Lucas capítulo de número 3 Deixa eu colocar aqui na tela Pra que todos venham Ler juntamente comigo Lucas 3 Nós vamos ler a partir do verso De número 10 Pra ficar mais Mais fácil aí De você compreender O raciocínio bíblico Lucas 3 A partir do verso De número 10 A Bíblia diz assim E a multidão O interrogava Dizendo Que faremos pois E respondendo ele Disse-lhes Quem tiver duas túnicas Reparta com o que não tem E quem tiver alimentos Faça da mesma maneira Verso 12 E chegaram também Uns publicanos Para serem batizados E disseram-lhe Mestre Que devemos fazer E ele lhes disse Não peçais mais do que O que vos está ordenado Verso 14 E uns soldados o interrogaram Também dizendo E nós que faremos E ele lhes disse A ninguém trateis mal Nem defraudeis E contentai-vos com o vosso soldo Com o vosso saldo Com o vosso salário Verso 15 E estando o povo Em expectação E pensando Todos de João Em seus corações Se porventura Seria o Cristo Respondeu João A todos Dizendo Eu na verdade Batizo-vos com água Mas eis que vem Aquele que é mais poderoso Do que eu Do qual eu não sou digno De desatar a correia Das alparcas Esse vos batizará Com espírito santo E com fogo Verso 17 Ele tem a pá Na sua mão E limpará A sua eira E ajuntará O trigo No seu celeiro Mas queimará A palha Com fogo Que nunca Se apaga Olha que riqueza De palavra Da parte de Deus Através De João Batista Lendo Essa passagem Juntamente com vocês Nós chegamos À conclusão O porquê Que Jesus disse Que João Batista Foi e é O maior profeta Nascido de mulheres Por que pastor? Veja bem João Batista Foi considerado O maior profeta Vindo De um relacionamento Entre um homem E uma mulher Ele foi considerado Por Jesus o maior Porque João Desenvolveu Aqui nesta terra Comportamentos Maneira de agir Palavras Pensamento Forma de interpretar As verdades bíblicas Diferenciado De tudo E de todos João Ele quando passou Aqui por esta terra A sua maneira De viver O seu jeito De agir Se enquadrava 100% Dentro Dos dois Maiores Mandamentos Que a Bíblia Sagrada Aponta Que quais são eles João se enquadrou No amor a Deus Sobre todas as coisas E no amor ao próximo Como a si mesmo Nós acabamos de ler Quando as pessoas De várias camadas Da sociedade Se aproximavam De João Ele tinha Já uma Ideologia formada Uma resposta Preparada Para qualquer Tipo De indagação Independente De quem fosse A pessoa Que vinham Questionar a ele Por exemplo A Bíblia diz Que a multidão Se aproximou dele Antes de se batizar Por ele Ser batizado por ele E perguntaram O que devemos fazer E João Olhando Para aquela multidão Ali tinha pessoas Pobres Ali tinha Camponeses Ali tinham Pessoas da sociedade Comum Tinha funcionários Que trabalhavam Em várias repartições Da sociedade Daquela época E ajuntando Essa multidão Perguntaram para ele O que devemos Fazer E João E João Disse Olha O que eu digo Para vocês Que vocês devem Fazer É o seguinte Se vocês Tiverem Duas túnicas Duas capas Que protegem Vocês Do frio E também Do sol Doe uma E não somente A capa Se vocês Tiverem Também Alimentos Ao ponto Que seja Além daquilo Que você Precisa Reparta Com aqueles Que precisam Não seja Alguém egoísta Que simplesmente Só pensa Em si Só pensa No seu Umbigo Não Você tem Duas túnicas Doe uma Para alguém Você tem Alimento Que é Acima do suficiente Que você Necessita Diariamente Doe para alguém Reparta E a Bíblia Diz que não Parou Por esta Multidão Chegaram Também Diante Dele Diante De João Os publicanos E perguntaram Escuta Nós somos Publicanos Nós somos Cobradores De impostos E nós Gostaríamos De saber O que nós Devemos Fazer Agora Que nós Estamos Sendo Batizados Por ti Qual o nosso Comportamento A partir de então E João Foi bem Claro Dizendo para eles O seguinte O que Vocês Não cobrem Das pessoas Além daquilo Que vos foi proposto Não peça Para as pessoas Dinheiro Além daquilo Que já está Determinado Pelo Estado Que já está Determinado Pelo próprio Governo Do território De Israel E automaticamente Por César Porque naquele Período Era o Império Romano Que comandava As terras Da região De Israel Então João Disse para os Publicanos Não cobre Acima do que É para ser cobrado Não seja Alguém Que simplesmente Passe os outros Para trás Não engane Ninguém Se foi proposto Para vocês Cobrar a quantia X Cobre a quantia X E nada mais E de repente Aqueles publicanos Se foram E vieram A Bíblia nos mostra Que vieram Soldados Alguns soldados Que faziam parte Do povo de Israel E alguns soldados Romanos Que vinham Do Império Romano Para trabalhar Dentro do território De Israel Porque o Império Romano Comandava Comandava O mundo Naquela época Semelhante Nos dias de hoje Que os Estados Unidos É a maior potência mundial E em várias nações Da Terra Existem bases militares Dos Estados Unidos Porque é a maior potência mundial Naquela época A maior potência Era o Império Romano Que tinha as bases militares Dentro do território De Israel E esses soldados Vieram ter com João E perguntar Olha E nós A partir de então Do momento Que nós nos batizarmos Contigo O que devemos fazer Qual o nosso comportamento E João disse Vocês Vocês devem fazer o seguinte Está até anotado aqui A passagem bíblica Que mostra Jesus respondendo Aos soldados Eu vou colocar na tela Para você ver Olha aqui O verso 14 E E uns soldados O interrogaram Também dizendo E nós O que faremos E ele Lhes disse A ninguém Trateis Mal Nem defraudeis Contentai-vos Com o vosso Soldo Em outras palavras João Estava dizendo Para estes Soldados Escuta Não passe Ninguém Para trás Não aceite Suborno Não seja Um soldado Ingrato Que não seja Satisfeito Pelo salário Que você ganha Todos os meses Não defraudeis Ninguém Não aceite propina Não passe Ninguém Para trás Leve uma vida De retidão Leve uma vida Honesta Essa era a mensagem De João E o mais Interessante De tudo isso Que nós aprendemos Com o comportamento De João E o porquê Que Jesus disse Que ele era E foi E é o maior profeta Nascido De mulheres Até o presente Momento As pessoas Vinham Até João E muitos Vinham Com aquela Mentalidade Dizendo Pelas palavras Pelo comportamento Pela autoridade Que este homem Tem Ele Nós temos Tudo para acreditar Que ele é o Machia Que ele é o Cristo E só de João Olhar para as pessoas E entenderem Que as pessoas Tinham esse pensamento A respeito dele A Bíblia diz que João Já desviava o olhar Das pessoas Da pessoa dele E lançava as pessoas A olharem para Cristo João sabia Que qualquer tipo De louvor humano Para a pessoa dele Seria uma maneira De ele estar roubando A glória de Deus A glória de Cristo Jesus João sabia Que se ele aceitasse Os aplausos Das multidões Ele estaria se tornando Um roubador Da glória de Deus Então o que ele fazia Quando as pessoas Vinham com o pensamento E com a mentalidade De que ele era O Machia De que ele era O Cristo A Bíblia diz Que ele dizia As pessoas Da seguinte maneira Eu na verdade Vos batizo com água Mas Eis que vem aquele Que é mais poderoso Do que eu Do qual eu não sou digno De desatar As correias As correias Das suas sandálias Este sim Esse é maior Do que eu E eu batizo com água Para o arrependimento Ele Vos batizará Com o Espírito Santo E com o fogo Ele tem a pá Na sua mão E limpará A sua eira E a juntará O trigo No seu cileiro Mas a palha Será queimada Em um fogo Que nunca se apaga Essa era a mensagem De João João não aceitava Louvor humano João não queria Aplausos Todos que vinham A João Com uma certa Admiração A respeito Do comportamento Dele Ele já Automaticamente Levava essas pessoas A olharem Para aquele Que é digno De glória Para aquele Que é digno De louvor E aí você me pergunta Tá pastor Mas aonde o senhor quer chegar Diante disso Eu quero chegar Que João Foi considerado Por Jesus O maior profeta Que passou pela terra Porque A mensagem De João Estava Embasada Em Mateus Capítulo de número 22 Que mensagem é essa? Dá uma olhada Mateus capítulo 22 A partir do verso De número 36 Olha o que a Bíblia diz Mateus 22 36 Diz da seguinte forma Olha isso E deixa eu ler A partir do 35 Para você entender A pergunta O contexto da pergunta E um deles Doutor da lei Interrogou-lhes Para o experimentar Dizendo Mestre Isso é Jesus Interrogando Jesus Mestre Qual é o Grande Mandamento Da lei E Jesus Lhes disse Amarás o senhor Teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma E de todo o teu pensamento Este É o primeiro E grande Mandamento E o segundo Semelhante A este É Amarás o teu próximo Como a ti mesmo Destes dois Mandamentos Dependem Toda a lei E os profetas Em outras palavras Jesus disse Para aqueles Que os interrogava Desses dois Mandamentos Depende Todo o cumprimento Da Torá Depende Todo o cumprimento Da Brit Radachá Torá Que é O antigo testamento As leis De Deus Os cinco primeiros Livros Que são O Pentateuco Com mais os livros Proféticos Dos profetas Maiores e menores Então Desses mandamentos Depende Toda a lei E os profetas Por que? Desse mandamento Depende Toda a Bíblia Sagrada Tanto a Torá Como a Brit Radachá Que é a nova aliança O novo testamento E por que Que isso Disso depende Toda a lei E todos os profetas Por que? Porque Deus é amor A base A essência De Deus É o amor E quem não ama Deus Não conhece Quem é Deus Quem não ama O próximo Não conhece E não sabe Quem é Deus E a mensagem De João Batista Era exatamente Em cima Disso Do amor A Deus Sobre todas as coisas E do próximo Como a si mesmo A mensagem De João Batista Ela era Fundamentada Em cima De três pilares Que é esses Três pilares Esses três pilares Que faz com que Eu e você Venhamos a ter O direito De salvação Na presença de Deus Se você puder anotar Anote Porque essa Mensagem de João Batista Esse pensamento Esse entendimento Que João Batista Tinha a respeito Da palavra de Deus A respeito Da pessoa de Deus É o que eu e você O que nós Temos que ter Em nossa vida Para nos tornarmos Homens e mulheres Agradáveis Aos olhos Do Criador Qual era o pensamento De João Batista João Batista Tinha O primeiro pensamento Que ele tinha Anote aí O primeiro pensamento Que ele tinha Era o que? Que sem arrependimento Não existe salvação Sem arrependimento Não existe Novidade de vida Sem arrependimento Não existe Arrebatamento Não existe salvação Não existe Presença de Deus Não existe Transformação A base Da transformação Da salvação A base Do arrebatamento É o arrependimento Sem arrependimento Não existe Novidade de vida E por isso Que João Batista Ele bradava No deserto No deserto Da Judéia Sabe No deserto Da Jordânia Em toda aquela região Sabe Em volta do Rio Jordão Ele profetizava Ele bradava Ele dizia Arrependei-vos Porque é chegado O reino de Deus Arrependei-vos Fazem uma avaliação Análise Das vossas vidas Porque muito em breve O reino de Deus Será manifesto Entre nós Quem era o reino De Deus Manifesta Entre nós O próprio Jesus Que é O evangelho O evangelho É o Senhor Jesus O salvador É o Senhor Jesus E João Ensinava isso Ensinava as pessoas Que sem arrependimento Jamais Eles iriam Alcançar a salvação E você que está Me acompanhando Você pode Ter todos os privilégios Dessa vida Você pode ter dinheiro Você pode ter um nome Badalado na sociedade Você pode morar Muito bem Em um bairro nobre Em uma casa Muito moderna E chique Você pode ter O melhor carro Da cidade Você pode ter O teu nome Badalado Estampado Nas maiores manchetes De jornais Televisão Internet Porém Se você Não se arrepender Reconhecendo Que há Falta Em ti Como em todos nós Existe falta E precisamos Estar continuamente Nos arrependendo Perante Deus Então Tudo isso Não vai adiantar De nada Então A mensagem De João O entendimento De João O pensamento De João Era que Sem arrependimento Não existe Nome No livro Da vida Outro detalhe Importante Que fala Que mostra Por que que João Foi considerado Por Jesus O maior profeta Nascido De mulheres É porque A mensagem De João Era para que Os homens E mulheres E todos os seus Ouvintes Viessem ter O seguinte Pensamento Lógico Sem obediência A palavra de Deus E sem a renúncia Da própria vontade Todos os esforços Seriam em vão Toda prática Religiosa Seria perda De tempo Porque os fariseus Os publicanos Os fariseus Doutores da lei E todos aqueles Que estavam ali Envolvidos Com a eminência Com o governo No de Israel Naquela época Eles tinham Conhecimento Da lei Eles tinham Conhecimento Da Torá Eles tinham Conhecimento Da Torá Oral Que hoje é Chamada de Talmud Eles tinham Tudo isso Porém João Chamava essas Pessoas Para Que eles Viessem a ter Em mente Que de nada Adiantava Conhecer Sem obedecer De nada Adiantaria Uma fé Sem renúncia De nada Adiantaria A frequência A guarda Do sábado Os sacrifícios E tudo isso Sem que a pessoa Viesse A renunciar A própria vontade Essa era a mensagem De João João Chamava os seus Ouvintes A não somente Se arrepender Mas viver Uma vida De obediência A palavra de Deus De renúncia Da sua própria vontade E é o que eu e você Que nós temos Que carregar conosco Escuta o que eu vou te falar Isso aqui talvez Pode até muitas pessoas Não gostar Do que eu vou dizer Mas evangelho Não é ouvir O que nós gostamos É ouvir O que nós precisamos Escute isso De nada Adianta Você ter Uma religião De nada adianta Você frequentar Um templo Uma denominação De nada adianta Você gostar Das músicas evangélicas Você gostar De estar nos cultos De domingo Nos cultos de quarta De segunda De terça De quinta De sexta Ou de sábado De nada disso adianta Se você não obedece A palavra de Deus De nada vai adiantar Você sabe Até mesmo Gostar das lives Nossa Como que eu gosto De ouvir o pastor Como que eu aprendo Como que é bonito Como que é isso Como que é aquilo De nada vai adiantar isso Se você não renuncia A sua vontade É a obediência A palavra de Deus É a renúncia Da sua vontade Que levará com que O evangelho Venha se materializar Nas minhas Nas suas Nas nossas ações Na nossa prática diária E é isso Que era a mensagem De João Batista Por isso que Jesus Classificou ele Como um dos maiores Ou o maior profeta Nascido de mulher Que já veio A face da terra Porque João pregava isso Ensinava isso E nós temos que ter Essa consciência De obediência Essa consciência De renúncia Da nossa vontade Por isso que todos os meses Todas as lives Estamos aqui Batendo nessa tecla Obediência A palavra de Deus Renúncia Da nossa vontade Gratidão A Deus Por tudo que ele fez Por nós Enviando o seu Unigênito filho Todas as lives Que caminham conosco Você já está Sabe Consciente De que todas as lives Nós estamos falando isso Por quê? Porque a pregação Do evangelho A mensagem Do evangelho É simples Quem tenta complicar São os seres humanos Quem tenta complicar A mensagem da verdade São os seres humanos Querendo colocar Uma cereja colorida Em cima do bolo Querendo colocar tinta Para pintar o rabo Do pavão Evangelho é simples Evangelho é aquilo Que foi imposto Pelo próprio Senhor Jesus Quanto mais simples Nós pregarmos Quanto mais simples Nós anunciarmos Mais fica fácil A compreensão de todos Jesus nunca tentou Colorir o rabo Do pavão Os apóstolos Da igreja primitiva Nunca tentou Inventar palavras Mirabolantes Para impressionar pessoas Não O evangelho é simples Quem complica São os homens E João pregava Com simplicidade Chamando o povo Para a obediência Para a renúncia E automaticamente Para viver Uma vida de gratidão Ao eterno Por ter enviado O seu único O seu santíssimo filho Para morrer Na cruz do calvário Por mim E por você Sabe outro detalhe Importante Que fez De João Batista Esse homem É considerado O maior profeta Nascido de mulher Esse homem É grande Perante os demais Porque a mensagem De João Era embasada Em cima Do amor A Deus E amor Ao próximo E é isso Que eu quero Que você tome Consciência De uma coisa Preste bem atenção No que eu vou te falar O apóstolo Paulo Escreveu E eu vou ler Para você Isso daqui Porque esta passagem Bíblica Isso é muito profundo Isso é muito Profundo Nós ouvimos Esta passagem Que eu vou ler Em músicas Seculares Em músicas Evangélicas Em músicas Católicas Em músicas De todos os Segmentos Da face Da terra Porém A compreensão E a prática Somente Quem tem O Espírito Santo Para entender Isso que nós vamos Ler agora Dá uma olhada Nesta passagem Bíblica Vamos ler junto Eu vou colocar na tela 1 Coríntios 13 Verso 1 Olha isso 1 Coríntios 13 Verso 1 Isso aqui é conhecido Em músicas Desde quando eu era Criança Pequena Criança de 5 10 anos de idade Ouvia tocar Nas rádios Nos interiores Legião Urbana Renato Russo Cantando Essa música Dentro do catolicismo Tem grupos De música Que canta Dentro do Segmento evangélico Tem grupos Que cantam Então Essa passagem bíblica De 1 Coríntios Capítulo 13 A partir do verso 1 É conhecidíssima Porém O detalhe Não está em cantar O detalhe Está em compreender E praticar Olha o que o apóstolo Paulo diz No verso 1 De 1 Coríntios 13 Diz assim Ainda que eu falasse A língua dos homens E dos anjos E não tivesse amor Seria como um metal Que soa E como um sino Que tine E ainda que tivesse O dom de profecia E conhecesse Todos os mistérios E toda a ciência E ainda que tivesse Toda a fé De maneira tal Que transformasse Os montes E não tivesse amor Nada seria Verso 3 E ainda que distribuísse Toda a minha fortuna Para sustento Dos pobres E ainda que entregasse O meu corpo Para ser queimado E não tivesse amor Nada disso Me aproveitaria Agora começa A realidade Do verso 4 O que é o amor? O amor é sofredor É benigno O amor não é invejoso O amor não trata Com leviandade Não se soberbece Não se porta Com indecência Não busca Os seus interesses Não se irrita Não suspeita mal Não folga com a injustiça Mas folga com a verdade Tudo sofre Tudo crê Tudo espera Tudo suporta O amor nunca falha Mas havendo profecias Serão iniquiladas Havendo línguas Cessarão Havendo ciência Desaparecerá Porque em parte conhecemos E em parte prometemos Mas quando vier O que é perfeito Então O que é em parte Será aniquilado Quando eu era menino Falava como menino Sentia como menino Descorria como menino Mas logo que cheguei A ser homem Acabei Com as coisas De menino O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo está dizendo A respeito do que é o amor E ele é tão enfático Que ele disse Em parte conhecemos Mas muito em breve Quando ele se manifestar Nós vamos conhecer ele Na essência Como assim pastor? Nós conhecemos Jesus em partes É isso Em partes Como assim em partes? Nós conhecemos Jesus Por aquilo que a Bíblia nos revela Porém Quando ele vier No arrebatamento Para levar a igreja Aí sim Conheceremos Por inteiro Face a face Estaremos com ele E experimentaremos Desse amor Profundo e verdadeiro Que é o próprio Jesus Que é o criador De todas as coisas O Deus Pai Que é o Espírito Santo Que está conosco E o amor É a essência de Deus Se eu não amo O meu próximo Eu não conheço Quem é Deus Porque Deus é amor Pastor O que é amor ao próximo? Como assim? Veja bem Deixa eu te falar uma coisa João pregava e ensinava Que o amor ao próximo Deve ser a nossa prática diária de vida Jesus pregou e pregava isso A igreja primitiva pregava isso Hoje em dia Há uma mudança Uma metamorfose Uma maneira diferente do evangelho ser pregado por muitos Ao ponto que eles confundem o amor Confundem o amor com tolerar o pecado Confundem o que é amor com abraçar o pecado Abraçar os moldes errados e demoníacos de muitos que vivem As suas práticas enganosas Dizendo o seguinte Não julgueis e não serei julgado Mais amor e menos ódio Mas as pessoas que falam isso Nem sabem o que é amor Porque o amor não é uma fala O amor é uma prática O amor não é simplesmente Uma música cantada O amor é uma maneira vivida O amor é um respirar O amor é um praticar O amor é uma mão estendida O amor é a empatia de se colocar no lugar do próximo O amor é a generosidade de entender Que tudo que Deus nos deu É para nosso sustento Para o nosso crescimento O crescimento da nossa família E para o crescimento do próximo Nada do que Deus confiou em mim É simplesmente somente para mim Tudo que Deus me deu É para mim Para minha família E para o meu próximo Se eu não entendo assim Então tudo que eu tenho Não passa de uma prática ilusória De uma prática enganosa E é isso que João Batista pregava João Batista ensinava as pessoas A amarem a Deus Acima de todas as coisas E o próximo Como a si mesmo João Batista anunciava Como eu disse para vocês Nesses três tópicos O arrependimento Sabe? O arrependimento A obediência à palavra de Deus E a renúncia da própria vontade E também o amor ao próximo E eu vou dizer algo para você Pensa comigo no que eu vou te falar aqui agora Tudo o que Deus te deu Não é exclusivamente só para você Tudo Todas as virtudes de Deus Que tem na sua vida Não é exclusivamente para você Todas as dádivas de Deus Na sua vida Não é exclusivamente para você É para a sua família É para o seu semelhante É para o seu próximo Os rios Eles não bebem A sua própria água As árvores Elas não comem Dos seus próprios frutos O sol Não brilha para si mesmo As flores Se você parar para pensar Elas Não espalham A sua fragrância Para si Sabe? Viver para os outros É É uma regra Da própria natureza Servir o seu próximo Estender a mão Para o seu semelhante É simplesmente uma regra Que Deus impôs Aqui nessa terra Você nunca vai ver Um rio Bebendo da sua própria água Você nunca vai ver Uma árvore Comendo o seu próprio fruto Você nunca vai ver O sol brilhando E aquecendo a si mesmo Você nunca vai ver Uma flor Cheirando o seu próprio perfume Não Tudo que a criação de Deus Que a criação de Deus Mostra É para o próximo A vida Ela é maravilhosa A vida é muito boa Mas ela se torna Infinitamente melhor Quando nós passamos A entender Que nós não vivemos Para nós Que nós vivemos Para o nosso próximo Que a somatória É para o próximo Eu vou te falar uma coisa aqui Para você entender O que eu estou te falando De que adiantaria Todo conhecimento Que eu busquei De que valeria Tudo aquilo Que eu aprendi Nesses quase 44 anos Que eu tenho De que valeria Se eu guardasse Tudo isso Só para mim De que adiantaria Todo conhecimento Bíblico Se isso está Guardado Só para mim De que adiantaria Todas as experiências Espirituais Que eu vivi Até o presente momento Se eu guardasse Isso só para mim Não O que faz a vida Ter sentido No tocante A minha pessoa É passar para você Aquilo que eu aprendi É testemunhar As experiências Espirituais Que eu tive com Deus E que eu estou tendo É isso que faz A vida ter sentido E quando eu falo de mim Eu estou me referindo A você A vida sua A vida nossa Ela passa A ter mais sentido Quando nós entendemos Que o que temos Não é para nós Mas é Para o crescimento E para a evolução Do nosso semelhante Você que tem Caminhado conosco Você que tem Plantado Semeado Investido Nos ribeirinhos Nas crianças E nas famílias Em Moçambique Quem sabe Aí na tua própria cidade Você tem Ajudado pessoas Tudo isso É o que faz Nós Deitarmos Com a consciência Limpa E acordarmos Sabe No ânimo De somar Muito mais Na vida do próximo E é por isso Que João Batista Passou aqui Por essa terra E se tornou O maior De todos os profetas Porque tudo Que Deus Deu para João Ele não pegou Para ele Ele passou Para as pessoas E assim Todos os grandes Homens e mulheres De Deus Que passaram Aqui por essa terra Esses homens E essas mulheres Tinha Essa mentalidade De que o que Deus Confiou Não era para si só Mas era para somar Na vida do semelhante Na vida do próximo Deus quer isso de mim Deus quer isso de você Deus exige isso De cada um de nós Por isso É que eu te chamo Para uma realidade Que talvez você Está me acompanhando E você até tem vontade De colocar em prática Mas você percebe Que há muitas barreiras E impedimentos Para isso acontecer Escute o que eu vou te falar A partir de então Eu sei que tem muita gente Que já faz isso Mas tem muitas pessoas Que ainda não fazem Escute isso A partir de então Se esforce Para viver Com o seguinte Pensamento Semelhante O de João Batista Qual pensamento Tudo que Deus me deu É para mim É para minha família É para o meu semelhante Nada diz a respeito de mim Tudo diz a respeito dele Que tem nos emprestado Fôlego de vida Os aplausos Os louvores A glória A exaltação A exaltação Pertence ao nome dele E nós Apenas Servos E nada mais E nós Apenas Servos Dispostos A obedecer A palavra dele E renunciar A nossa vontade Servos e servas Dispostos A viverem Uma vida De gratidão Por aquilo Que ele tem feito Além daquilo Que merecemos Isso é evangelho Isso é palavra de Deus E vou te dizer Com toda certeza Nos dias em que nós vivemos Não é porque eu estou te falando Você está entendendo O que eu vou te falar Você vai entender O que eu vou te falar Não é porque eu estou te falando É a realidade Você não se ouve mais isso Não se escuta mais isso Por quê? Porque as pessoas Muitos Ainda existem remanescentes Mas muitos Se aproveitam desta palavra Para benefício próprio E nada mais Para benefício E para cumprimento Dos seus próprios interesses E nada a respeito Do Criador E da imagem e semelhança Dele Que é o próximo É isso que é o problema Que muitas pessoas Quem sabe Está no evangelho Mas vivem uma vida triste Uma vida fútil Uma vida vazia Uma vida sem nenhuma expectativa De grandeza e de glória de Deus Por quê? Porque essas pessoas Não vivem Não entendem Que tudo o que Deus Tem dado para ele e para ela É para somar Na vida dos semelhantes Na vida do próximo E eu quero orar para você Mas antes de orar Eu preciso te mostrar O que está acontecendo Através da vida de pessoas Que aqui estão Que tem se esforçado Para somar Na vida dos semelhantes Tudo o que Deus tem te dado E você tem entendido isso Que a sua missão é Somar na vida dos outros Eu vou te mostrar aqui agora Você lembra da live Que nós fizemos de manhã E também ao meio-dia Principalmente a do meio-dia Que eu disse para você Que nós Estamos imbuídos Em uma missão De ajudar Pessoas carentes E necessitadas Principalmente na região De Moçambique Eu disse para vocês Pela manhã A respeito de que Nós estamos Nos entregando De fato e de verdade Todos nós Doando um pouquinho Daquilo que somos Um pouquinho Daquilo que temos Um pouquinho Daquilo que acreditamos Nós estamos doando Voluntariamente Com a nossa generosidade Para outras pessoas E olha aqui o resultado Eu não vou falar Eu quero que as imagens Fale por mim Dentro dessa oportunidade Dá uma olhada Nisso daqui Se não é de encher Os olhos De encher a nossa alma De alegria Na presença de Deus Dá uma olhada nisso Estou Claudinei Graças e paz Veja que Conseguimos comprar o colchão E agora vamos fazer a entrega A vovô Binda Realmente vai adorar Aqui esse colchão Vai gostar Nunca teve oportunidade De dormir no colchão E agora vamos aí Para poder realizar Este sonho Graças a todos os irmãos De ministério Milagres extraordinário E já vamos fazer a entrega Aqui no nome de Jesus Deus abençoe Olha só isso aqui O pastor Gabriel Está pelo horário Do meio dia De manhã também Desde ontem Isso vem acontecendo Vocês ajudando Enviando a sua contribuição Muitas pessoas Que estão aqui Se condoeram Da vovô Binda Alguns fizeram depósito Na conta do ministério Fizeram pix E escreveram embaixo Ajuda para a vovô Binda Ajuda para a vovô Binda E nós pegamos Esse montante Mandamos para o pastor Gabriel Ele Agora Nas últimas horas Da tarde lá No início da noite Porque agora é madrugada Lá já Ele foi Na loja Você pode ver Que está escurecendo lá Está vendo Está começando a escurecer Nessas imagens Dá para a gente ver Está começando a escurecer Ele foi na loja Comprou um colchão Para a vovó Binda Pegou Sabe Uma casa Alugou uma casa Para ela E ela Graças a Deus Hoje Já vai dormir Não debaixo de uma árvore Vai dormir Em uma casa Pela primeira vez Na história Da existência Da vovó Binda Que é uma senhora Que tem mais de 70 anos De idade Pela primeira vez Na vida Vai dormir Em cima De um colchão Pastor Por que o senhor Está fazendo isso? Eu estou te mostrando isso Para você entender O que é Somar na vida De pessoas Não tirou Comida da boca Dos teus filhos Não te deixou Mais pobre Mas a sua Contribuição Gerou Expectativas Em Deus Expectativas Em Deus Na vida De uma senhora Que quem sabe A vida inteira Questionou Se Deus me ama Por que que até hoje Eu nunca tive o direito De dormir em cima De um colchão Se Deus me ama Por que que até hoje Eu sempre Dormi em cima De um pedaço de plástico De uma esteira de palha Por que? Olha isso aqui Deixa eu colocar Para você ver Para que não fique Nas minhas palavras Você que pode Deixa o seu like aí Compartilhe Passa para frente É a primeira vez Que eu estou te pedindo Um like Nesta live aqui Antes do início No início eu te pedi E depois não pedi mais Deixa o seu like Chame todo mundo Olha isso daqui Escute isso Graças a paz Milagres extraordinário Quero aqui louvar a Deus Pela vida do pastor Claudinei E todos os irmãos do Brasil Que nos acompanham Meus irmãos Eu mandei um vídeo Há pouco tempo Mostrando aos irmãos A situação da vovô Binda Ela dormia nesse plástico aqui Passava toda a sua noite Neste plástico Ser almofada E o pastor Claudinei Desce a casa O pastor vai pegar O pastor vai pegar uma casa Melhor do que essa Alugada para a vovô Binda Mas agora nesse momento Eu quero que você preste atenção Para você ouvir o que o pastor Está dizendo Olha o semblante dela Ela não está sorridente Porque é tanto sofrimento Que não há Da onde tirar um sorriso Mas você pode ver Que o rosto dela Já está um rosto diferente Olha o semblante dela Dá o entender Que ela está mais Sabe Com um brilho diferente De alegria Por saber que será A primeira noite Na sua vida Que ela vai dormir Em cima de um colchão De verdade Sempre dormindo Em cima de esteiras de palha Sempre dormindo Em cima de saco plástico E olha o que vocês Olha o que todos nós Estamos gerando na vida Desta senhora De mais de 70 anos de idade Olha isso daqui Se não é o agir de Deus Olha isso Escute Escute isso Para você ver Se não é benção de Deus Ela paga 50 reais Por cada mês Nós ajudamos pagando Mas já compramos Um terreno para ela Falta apenas levantarmos Uma casa Para poder ela Ficar na sua própria casa Mas louvado seja Deus Que conseguimos ainda Pagar a renda de casa Mas precisamos De uma casa melhor Porque agora Quando chove Enche muita água Ela fica sem onde Realmente dormir E esse colchão Vai se estragar Quando chover Porque realmente Dentro de casa Não está nada seguro Principalmente No momento da chuva Mas quero agradecer Agradecer aqui Por este vídeo Agradecer ao pastor Claudinei E todos os irmãos Que ofertaram Para a compra desse colchão E almofada Para a vovó Binda Que Deus continue Vos abençoando No nome e no sangue De Jesus Gente, isso é muito glorioso Isso é Dispensa comentários Eu vou te falar uma coisa Você vai entender O que eu vou te dizer Aqui nesse momento É tão fácil A gente mudar a vida De algumas pessoas É tão pouco Tão pouco Teve pessoas que ajudou Dentro da sua condição Com 20 reais Outros com 5 Outros com 2 reais Outros com 100 Com 500 Com 1.000 reais Enfim Cada um dentro da sua condição E a gente Com valores Que não estão Não está nos deixando Mais pobre Com esses valores Nós estamos conseguindo Mudar a vida de pessoas Sabe? Estamos conseguindo Colocar um pouco De tempero Na vida de pessoas Que a vida inteira Viveu uma vida Sem graça Uma vida Sem nenhuma motivação Sem nenhum sentido Sabe? Sabe por que disso? Porque quando nós Entendemos Que o que Deus Tem nos dado Não é somente Para nós Mas é para somar Na vida do nosso próximo Então o evangelho Passa a ser Uma materialização A partir das nossas ações Dá uma olhada nisso Eu vou colocar Outro vídeo aqui De tudo isso Que está acontecendo Que aconteceu Nesse dia de hoje Para você entender Que nós podemos Melhorar a vida De muita gente E para nós Melhorar a vida De pessoas Não precisa vender O carro Vender a casa Entregar todo O teu salário Pegar lá O teu seguro Desemprego Pegar o teu Acerto da firma Onde você trabalhou Entregar tudo Em forma De oferta De sacrifício Não é isso É você Ter uma porcentagem Da sua generosidade E cada um Doando um pouquinho Da sua generosidade Nós somos capazes De mudar A vida De muita gente Olha isso daqui Olha com atenção Esse vídeo E escuta o que o pastor Gabriel Vai falar nessas imagens Olha isso Queridos irmãos Louvado seja Deus Estou aqui com a vovô Binda Conseguimos conquistar Este colchão E não só colchão Temos aqui Uma almofada Meus irmãos A vovô Binda Desde a sua juventude Ela confirma Que isto Falou para mim Aqui confirmando Que desde a sua juventude Nunca teve uma oportunidade De dormir Num colchão Esse aqui Era O plástico Que ela dormia Desde Não esse mesmo plástico Mas ela já trocou Vários plásticos Teiras E isso aqui serve De almofada E hoje pela primeira vez Está tendo um colchão Uma almofada E veja a casa Que ela está Veja só Tem muitos buracos Tem muitos buracos aqui Tem muitas lombas aqui E ela dormia por cima Disto A vida inteira É a vida inteira Que ela passava Enfrentando esta luta Esta dificuldade E agora Ela está tendo um colchão Pessoa próprio Pela primeira vez E ela está muito feliz E ela vai agradecer A todos vocês que estão aí Nos acompanhando Antes da vovô Binda Agradecer É o que eu disse para você A gente Não precisamos De muita coisa Para fazer uma pessoa feliz Não precisamos De muita coisa Você que está me acompanhando Eu vou te falar uma coisa Que eu não estou querendo Mexer com o teu emocional não Até porque Nós não trabalhamos com emoção Nós trabalhamos com fé Sabe Nós não mexemos com emoção Nós mexemos com fé E fé não tem nada a ver Com emoção Mas escuta o que eu vou te falar Hoje quando você deitar A noite para dormir Aí na sua região Quem sabe você já está Até deitado para descansar Depois de um dia De trabalho corrido Pensa uma coisa Não é só você Que está dormindo Em um colchão Até mesmo em uma rede Ou em qualquer lugar Dentro da sua casa Você está proporcionando Outras pessoas Terem um pingo A mais de satisfação Em viver Um pouquinho a mais De alegria E de expectativa De entender Deus me ama Deus me ama Jesus me ama O Espírito Santo me ama E tem outros seres humanos Também que me ama Lá do outro lado Em outro continente Estamos aqui na África E de outro continente Lá do Brasil Lá da Europa De vários outros países E continente Tem gente se importando comigo Olha eu deitado Em um colchão Olha eu deitado Usando um travesseiro Sabe gente E isso É muito pouco Sabe Para cada um de nós Isso não deixa Nossos filhos Sem o que comer na mesa Isso não nos deixa Sem a condição De colocar gasolina Em nosso veículo Sem a condição De pagar Nossa água Nossa luz Nossa internet Nossas prestações De saudar Os nossos compromissos É um pouquinho Da generosidade De cada um Que está gerando Essa grandeza Vamos ver Se nós conseguimos ouvir A vovó Binda falar Vamos lá Pela primeira vez Junto com vocês Eu vou ouvir Ela falar Segundo o pastor Vai ouvir ela falar Vamos ver Se nós conseguimos Ouvir ela dizendo Vamos lá Nos ajudando Na missão aqui Em Moçambique Vovó Binda Perganta Coda Ela está agradecendo Desde que ela nasceu Nunca dormiu Por cima de um colchão E ela está agradecendo Nosso dialeto Agradecendo a todos Vocês estão aí apoiando Continua nos apoiando E fazendo parte Conosco nesta obra Que Deus abençoe No nome de Jesus Um forte abraço Gente, isso é rico demais Você está entendendo? Você não entendeu O que ela disse O pastor Gabriel Está interpretando Tudo que ela falou Mas Você sabe? Sabe o que é isso? Nós estamos somando Na vida dela Quem sabe 99,9% De todo mundo Que aqui está Nunca terão A oportunidade De dar um abraço A vovó Binda Sabe? De estar com ela De estar do lado dela Ouvindo ela falar No dialeto Do vilarejo No dialeto Da aldeia Que ela vive Nessa região de Moçambique Ninguém vai ter oportunidade Quem sabe De estar lá Mas ela está falando O pastor está interpretando E você está vendo A verdade A realidade Tão profunda Do que um povo unido É capaz de fazer Na face da terra Do que uma igreja unida Do que Homens e mulheres Determinados A somar Na vida de pessoas São capazes de fazer Ela está do outro lado Lá no outro continente A mais de 10 mil quilômetros Do Brasil Porém Cada um de nós Doando um pouquinho Olha a somatória Eu te falo uma coisa Isso daqui Eu sei que você também Vai entender O que eu vou te falar Isso daqui Faz dentro de mim Acender uma chama E uma voz profunda Da parte do eterno Brada do meu interior Dizendo Vocês estão no caminho certo Vocês estão fazendo O que é correto O que é honesto O que é justo O que é verdadeiro Por quê? Porque todos nós Tirando um pouquinho De cada um Estamos doando Generosidade E ela está aqui relatando Que na idade Que ela tem Nunca na vida Ela teve oportunidade De dormir Em um colchão Pastor Você está fazendo alarde Por um colchão Por um travesseiro Só sabe o valor De um colchão E de um travesseiro Aquele que a vida inteira Dormiu em cima De um pedaço de plástico Só sabe o valor Que tem um teto Para cobrir Aquele que está dormindo Debaixo dos bancos De praça Debaixo das marquises Ou no relento Debaixo de uma árvore Então Fica até difícil Transmitir Para algumas pessoas Insatisfeitas A gratidão Que há dentro De uma senhora Como essa De ter sido alcançada Por uma dádiva Tão insignificante Para muitos Mas que para ela É a primeira Grande experiência Em toda a sua vida Que é Dormir em um colchão Como um travesseiro Ouça isso Nos acompanhando E nos ajudando Na missão aqui Em Moçambique Ela está agradecendo Desde que ela nasceu Nunca dormiu Por cima de um colchão E ela está agradecendo Nosso dialeto aqui Agradecendo a todos Vocês estão aí apoiando Continuam nos apoiando E fazendo parte Conosco nesta obra Que Deus abençoe No nome de Jesus Um forte abraço Glória a Deus Isso é glorioso Isso é benção de Deus Isso é uma dádiva Que nos dispensa Comentários Isso nos deixa Realmente Maravilhados Na presença Daquele Que vive e reina Para todos sempre Essa é a grande realidade E você que está conosco Você que está nos acompanhando Em casa No trabalho Onde quer que você Vem estar Saiba de uma coisa Nós somos capazes De facilitar A pregação Do evangelho Na vida De outras pessoas Como assim Pastor Se nós Praticarmos Essa generosidade Cada um Como nós estamos aqui Unidos Cada um doando Dentro daquilo que pode Nós somos capazes De facilitar A transformação Você acha que não ficou Mais fácil Para o pastor Gabriel Ganhar a vovó Binda E todo o vilarejo Para Jesus Depois De pessoas Verem esse colchão Chegando na casa Dela Eu volto a repetir Não estou fazendo Alarde em cima De um colchão E de um travesseiro Mas nós estamos Vendo a realidade Da vida Dessas pessoas Tá E como eu disse Esses dias atrás Uma senhora Do próprio Moçambique Entrou Na ligação Mandando mensagem Pelo WhatsApp Afrontando a mim E a minha esposa Com certeza Uma mulher como essa Nunca foi Ver as dores De uma senhora Como essa Que nunca dormiu Em cima de um colchão Enquanto ela está Dormindo no colchão Que faz massagem Para vários Em vários sentidos Massagem nas pernas Nas costas Nos braços O colchão vibrador Que massagia Uma senhora dessa Estava dormindo No plástico E sofrendo Sem ter o que comer Comendo Angu de trigo Com folha de milho Folha de quiabo Refogado no fogo E na água Olha isso daqui Eu vou Vou colocar Essas imagens aqui Para nós Já fazermos uma oração Agradecendo a Deus O número da conta Do ministério Está fixado aqui na tela O número do CNPJ Também Para você nos ajudar Nós colocamos O pastor Gabriel Ele Do dinheiro que foi enviado Para cobrir a igreja 15 mil Do canal Milagres Extraordinário Do canal Milagres Extraordinário Europa Do canal Pastor Claudinei Oliveira Do canal Valquírio Oliveira MNE Do canal Povo da Fé E Povo da Fé Oficial Nós enviamos 30 mil reais Desse valor O pastor Gabriel Tirou 8 mil Para fazer A instalação Da Da energia elétrica Tá Na Lá No vilarejo Os postes Que havia Sido colocado Foi Foram tirados Esses postes Porque foi reprovado Pelo governo E nós Automaticamente Precisamos Teve que comprar Novos postes Como nós apresentamos Para vocês No período Do horário Do meio dia E automaticamente Eu vou mostrar Para você Que agora O poste Como nós falamos Sendo instalado Aqui Tá vendo Aqui está o funcionário Da fornecedora De energia Colocando lá O transformador Puxando o fio E nas próximas lives Nos próximos dias Já estaremos Mostrando imagens Para vocês Das casas Das As casas Aí na região Recebendo A energia elétrica Como a Mônica Até falou Na live do meio dia Pessoas tendo o direito De ter uma geladeira De tomar uma água fria De tomar um banho quente E algo semelhante Que você sabe Que a energia elétrica Pode proporcionar Em uma região Que chega Então Eu peço a vocês Nos ajude Com a sua oferta Com o seu dízimo Com as suas primícias Tá Para que o nome Do Criador Venha a ser glorificado Na vida de cada um de nós Ajude Tudo que você tem enviado Nós estamos Revertendo Para estas pessoas Que tem Tanto Necessitado Na região Ali de Moçambique Ouça isso daqui Ouça com atenção Queridos irmãos Estamos aqui Nesta linda noite Com a vovó Binda Meus irmãos Esta mulher Que os irmãos estão a ver Ela foi criança Cresceu Até a idade que está Nunca teve uma oportunidade De dormir Num colchão Como esse Ela passava Todas as noites Dormindo aqui Neste plástico No chão Sem piso E as vezes Machucava muito O corpo dela Mas por falta De condições Ela enfrentou Até a idade Que ela está Dormindo Num plástico Como esse E agora O milagre Extraordinário Juntamente com Pastor Claudinei Conseguiram mandar Este colchão Para a África E essa almofada Meus irmãos A distância Nunca foi barreira O pastor Claudinei Tem nos ajudado Bastante Apesar de Os irmãos Também tiverem Necessidade Os irmãos Também têm Vossas próprias Necessidades Mas através Do pastor Claudinei E o milagre Extraordinário Os irmãos Conseguiram Aqui Mandar Este almofado E este colchão E a vovó Vinda A partir de hoje Estará dormindo No seu próprio colchão Deus abençoe A todos vocês Deus abençoe O pastor Claudinei Muito obrigado Pela oferta Que Deus continue Que Deus continue Desenviado para lá Ele tem Feito um bom uso E mostrado Através das imagens Como prestação De conta Para todos vocês E é aquilo Gente Vou dizer uma coisa Para você E vou dizer assim Com muita sinceridade Não deixa nada Te tirar do foco Não deixa nada Roubar de você Essa generosidade Não deixa Palavras de ninguém Te colocar para baixo Não deixa A voz de Satanás Usando pessoas Te desmotivar Em momento algum Porque você sabe Que nós estamos No caminho certo Que caminho certo? Amando a Deus Acima de todas as coisas E o nosso próximo Como a nós mesmos Muitas das vezes Quem sabe Esse valor Que você mandou Que a vovó Vinda Está tendo oportunidade De pela primeira vez Na vida Ter um colchão Uma casa alugada Para ela viver Para ela morar Para ela dormir Quem sabe Dependendo da situação Se você enviasse Esse valor Até mesmo Para muitos lugares Muitas denominações Esse dinheiro Não teria uso Absolutamente em nada Era só Para enriquecer Um pouco mais A denominação E o CNPJ Daquele ministério Que já tem Igreja própria Já tem uma boa Conta bancária Farta Já tem de tudo Mas o que você está fazendo Você está ajudando Pessoas que não tem nada E você está vendo E enquanto houver Fôlego de vida em nós Você vai ajudar E nós vamos te mostrar Você vai ajudar E nós vamos te mostrar Para que fique bem claro Que nós temos condições De ajudar As pessoas A terem Um pouco melhor De vida Uma vida um pouco melhor Na presença do Deus Criador de todas as coisas Tá bom? Que Deus te abençoe Deus te guarde Nas próximas horas E nos próximos dias A energia elétrica Vai chegar na casa Na vovó Binda Você está vendo Que o pastor Está colocando o colchão Lá dentro do quartinho dela E está tudo escuro Porque ainda não tem energia E com certeza Ela não tem Nem uma lamparina lá Porque a condição É precária Mas nós vamos ter condições De colocar energia Na casa dela Luz Depois vamos construir No terreno Que foi comprado E o nome de Cristo Jesus será glorificado Eu só tenho a Agradecer a Deus Pela sua vida Pela vida De toda a sua família E dizer Você está No caminho certo Você está fazendo Aquilo que é agradável A Deus Não permita Nada e ninguém Te tirar desse foco Porque é isso Que é o evangelho Na prática Tá bom Que Deus te abençoe Está aí na tela O número do CNPJ Que é o PIX Esse telefone Que está ali Marcado como WhatsApp Além de ser o WhatsApp Que a minha esposa Atende vocês É também O número Do PIX Do Banco do Bradesco Então se você quiser Mandar pelo telefone Também Que está aí Pode mandar Tá bom O CNPJ É o PIX E o número do telefone Do WhatsApp Também é um PIX E tem o número da conta Para você ir Numa Caixa Econômica Federal Em uma lotérica Se você quer nos ajudar Através da conta Do Banco do Itaú Ou de outras agências Entre em contato Com a minha esposa Que está com esse telefone Agora de prontidão Para te atender Tá Você também pode É Entrar em contato Para pegar o número Né Do código Do Paypal Também o número Do código IBAN O código SWIFT Para que você possa estar Em nome de Jesus Ajudando Nesse desafio Que nós Desenteramos o dinheiro Da cobertura da igreja Para comprar Os postes 4 mil reais Da parte do canal Pastor Claudino Oliveira E 4 mil Da parte do canal É povo da fé Com o pastor Giovanni Então contamos Com a sua contribuição Com a sua ajuda Para que nós possamos Saudar os compromissos Que estamos tendo Lá na África E muito em breve No estrugir No estrugir da trombeta Quando Jesus Vier arrebatar Em nome de Jesus Dentro dessa Desse momento Dentro dessa oportunidade Lembrando Que após a cobertura Da igreja Nós estaremos Construindo a escola Essa semana Aconteceu uma tragédia A escola Em que as crianças Lá estudavam O telhado Juntamente com as paredes De barro Caiu em cima Das crianças Muitas crianças Ficaram feridas Graças a Deus Não houve óbito Mas Muitas perdas Materiais O povo já não tem Coalição Nenhuma Nesse lugar Nessa região E até A pequena coalição Que tem O telhado da escola Com as paredes Caiu em cima Das crianças Mas graças a Deus Não houve Danos maiores A vida de ninguém Foi perdida Então eu peço Para você Nos ajude Nesse desafio Tenho certeza Que o eterno Há de recompensar Absolutamente A todos Que estão se Prontificando A nos ajudar Nesse Nesse desafio Tá bom? Vou orar Para você agora Pela sua casa Pela sua família E pedir a Deus Que te abençoe Que te prospere Que multiplique Mil vezes mais Na sua vida E também na vida De toda a sua família Oremos ao eterno Altíssimo Deus Na tua presença Nós nos curvamos Em oração Quero te agradecer Pela vida de todos Que tem diariamente Assistindo as lives Que tem se compadecido Que tem ajudado Meu Deus A essas crianças Essas famílias Essas pessoas A terem Meu Deus O seu sonho Realizado Sonho Que aqui no ocidente Parece ser até Uma loucura Falar isso Mas tu sabe Que é a verdade O sonho De ter um prato De comida O sonho Meu Deus De ter um lugar Para dormir O sonho De ter uma casa Meu pai Para o proteger Do sol E da chuva Abençoe a todos Que tem ajudado A todos Que tem semeado Em nome de Jesus Prospere E multiplique Mil vezes mais Em nome de Jesus Cristo Derrame das tuas bênçãos Da tua provisão Da tua prosperidade Sobre a vida Dos teus filhos E das tuas filhas Em nome de Jesus Paralisa Os espíritos Da miséria Os espíritos Da ingratidão Da insatisfação Da murmuração Paralisa Todas as trevas E todos os males Em nome de Jesus Abençoe Os dizimistas Os mantenedores Do ministério Milagres Extraordinário Os mantenedores Ó Deus Do desafio De todos os finais De semana Que é De colocar O alimento Para essas crianças Abençoe a todos Em nome de Jesus Amém E graças a Deus Baru HaShem Por essa oportunidade Gente Que Deus te abençoe Que Deus te prospere Que Deus te guarde Que as promessas de Deus Venham se materializar Na sua vida E não esqueça Que está aí na tela O número Do CNPJ Do ministério E também O número Da conta Do ministério O telefone Para você entrar Em contato E também É o número De um PIX Ajude Para que nós possamos Nas próximas lives Estar te mostrando Tudo O que estamos Juntos Fazendo Em prol Do nosso semelhante Beijo na sua alma Deus te abençoe E vamos Praticar O evangelho Como João Batista Praticou E praticou Com tanta excelência Que ele foi reconhecido Pelo próprio Jesus Como o maior profeta Que passou Pela face da terra Deus te abençoe Vamos pra cima Em nome do Senhor Jesus Não esqueça De se inscrever No canal Ativar o sino Das notificações E vamos juntos Fazer com que o evangelho Venha se materializar Na face da terra Deus abençoe a todos